O meu mestrado, eu vou entregar domingo a dissertação, é só sobre isso. Participação de mulheres e efetividade do aumento de políticas para as mulheres quando a mulher é gestora, não quando é parlamentar. Mas nós precisamos, então, falar sobre quais mulheres nós queremos eleger. A gente precisa ampliar o número de mulheres, isso nos garante qualidade democrática, garante representatividade ao conjunto de opiniões na voz das mulheres, mas para a maior parte das mulheres brasileiras não adianta eleger qualquer mulher. É preciso ter uma mulher comprometida com investimentos públicos que emancipem a maior parte das mulheres. A maior parte das mulheres brasileiras é negra, recebe um salário baixo e precisa de um Estado que invista em políticas públicas. Quem é contra investimento público em políticas públicas, em última instância, é contra a maior parte das mulheres brasileiras. Eu falarei pela voz de vocês. É o Brasil feliz de novo.